O depoimento durou cerca de três horas. Guilherme Moreira foi intimado logo depois que o inquérito foi instaurado. Ele saiu da delegacia sem falar com a imprensa. A empresa dele tinha uma capacidade de movimentação financeira anual em torno de 3 milhões e 800 mil. E de acordo com o relatório que nós obtivemos junto ao COAF, essas transferências não se justificariam. Ele não teria lastro financeiro para fazer uma movimentação em um dia. Cinco transferências que somadas chegam em torno de 1 milhão e 129 mil. Guilherme é dono de um restaurante de luxo em Goiânia. Em dezembro, o empresário recebeu por engano 18 milhões de reais na conta bancária dele. De acordo com a polícia, no dia seguinte ele fez cinco transferências de valores altos. Algumas chegavam a 150 mil reais. As transferências foram feitas para o pai dele, na conta da empresa e para fornecedores. Todas foram bloqueadas pelo banco. Mas uma última de 280 mil reais foi efetivada. O montante foi usado na compra de um carro importado, modelo Porsche. A defesa de Guilherme nega que ele tenha comprado Porsche com o dinheiro do banco. É um carro que foi adquirido antes da operação. Inclusive há documentos que comprovam isso, que já foram juntados na cautelar penal que está na terceira vara criminal. Que demonstra que ele já havia comprado esse carro por um valor superior à transferência realizada. E disse que Guilherme tentou devolver o dinheiro, mas uma cobrança de juros indevida estaria atrapalhando a negociação. Houve uma negociação desde janeiro com o banco para que esses valores fossem restituídos. E que não se concluiu tão somente que o banco havia exigido o pagamento de juros sobre uma operação que não foi contratada pelo meu cliente e se deu por um erro do banco. Várias pessoas envolvidas no caso já prestaram depoimento à polícia. Entre elas, uma amiga do empresário em que o Porsche foi registrado no nome dela. O homem que vendeu o carro e também um representante de uma das empresas que recebeu parte do dinheiro. Agora a polícia aguarda a defesa de Guilherme trazer documentos que comprovem o que ele está dizendo. Para saber se ele será ou não indiciado. Em tese ele se apropriou dos valores e praticou o crime de lavagem de capitais. Ele apresentou uma versão e que tem documentos que comprovariam que esses fatos realmente não aconteceram. Então a gente vai aguardar que ele traga esses documentos para que posteriormente a gente possa verificar e fazer uma análise do conjunto no inquérito como um todo. Caso seja indiciado por apropriação indébita e lavagem de dinheiro, Guilherme Moreira pode pegar até 11 anos de prisão. Caso seja indiciado por apropriação indébita e lavagem de dinheiro, Guilherme Moreira.